Eu sou Rafael e apoio o Isanildo. Eu morei muitos anos no bairro Vorada, morei muitos anos no bairro Vila Nova, atualmente moro no bairro Santa Paula 1. Eu defendo políticas públicas que possam fazer da nossa cidade um lugar mais feliz para todos e todas. Por isso eu apoio o Isanildo. Sei que ele sempre defendeu isso. É importante uma cidade feliz e tenho a certeza de que Isanildo vai apoiar todas as questões sociais que são precisas para transformar Vila Velha em uma cidade cada vez mais feliz.